Para aqueles que quiserem tirar a primeira via do título de eleitor, transferir o seu local de votação ou alterar algum dado cadastral, como por exemplo o bairro onde vota, tem até o próximo dia 9 de maio para comparecer à zona eleitoral. Já a segunda via tem um prazo maior para ser solicitada. Quem quiser tirar a segunda via, ou seja, não é necessário fazer nenhuma alteração cadastral, mas apenas tirar a segunda via do título de eleitor, ele pode vir até 10 dias antes da eleição. Assim também, a pessoa que queira tirar a certidão de quitação, pagar multa, ela pode vir a qualquer tempo, não está presa esse prazo de 9 de maio. É importante lembrar a documentação necessária para cada procedimento. A pessoa que vai tirar a primeira via, ou seja, aquela pessoa que tem 16 anos, pelo menos 16 anos até o pleito, ela tem que vir aqui com a identidade, identidade original e com prazo de validade. comprovante de residência, em seu nome ou em nome dos pais, e para fazer transferência, além desses documentos, ela precisa de ter morado aqui em Petrópolis há pelo menos 3 meses, e ela vai declarar isso sob as penas da lei. Os moradores de Itaipava, Arara, Esposse e região, devem se dirigir à zona eleitoral 226, que fica no centro de cidadania, próximo ao terminal de ônibus de Itaipava. E para evitar complicações, é importante não deixar para a última hora. Principalmente, na última semana, há um aumento muito grande de eleitores aqui, vai haver grandes filas. Se o eleitor vier agora, não vai encontrar nenhuma fila. É bom que ele já venha de uma vez, para que não tenha nenhum problema, né? O estado do Rio de Janeiro tem um dos menores índices do país, quando se trata da participação de jovens de 16 e 17 anos nas votações. Seria interessante que os jovens, nessa faixa etária, comparecessem aos cartórios eleitorais para pedir o alistamento eleitoral, né? Para participar efetivamente da vida política do Brasil, né? O TRE funciona na Avenida Dom Pedro, número 340, de segunda a sexta-feira, de 11 da manhã às 7 horas da noite.